Manuel Peter Neuer nasceu em 27 de março de 1986 na Alemanha ocidental teve o seu primeiro contato com a bola aos dois anos Neuer cresceu vendo seu ídolo o ex-guleiro do Schalke James Lehmann na rua de casa junto com seu irmão ficava jogando bola todos os dias e quando era partida deixava os estudos de outro lado quanto mais o tempo passava o seu interesse no futebol só aumentava então seus pais o matricularam na escolha de futebol juneiro a desde julho escolhia onde já teve nomes como Ozil e Drasky Neuer evolui muito como goleiro com 5 anos em 1991 já foi chamado pelo Schalke 04 lá ele conhecia seu ídolo de Schalke no Schalke o goleiro estava muito acima das expectativas o treinador logo começou a observar o goleiro que aprimorou suas habilidades na escola era pela ação jogar com ele e jogou a avenida profissional pela temporada 1999 2000 aos 13 anos começou a jogar no sub 15 dois anos depois 2001 2002 então foi para o sub 17 na temporada seguinte estava no sub em 19 então promovido ao time B do Schalke ficou lá durante dois anos em 2005 assinou o primeiro contrato profissional há 20 anos em 2006 já assumiu o posto de goleiro titular deixando experiente Frank Hust no banco de reservas em 2007 foi eleito o melhor goleiro da Bundesliga mas um brasileiro que ensinou o goleiro a jogar com os pés com uma fratura no pé e exigiram muitas dores aceitou a ajuda do brasileiro Eliott Pais no Schalke existia essa filosofia dos goleiros trabalharem com os pés dos três goleiros que treinavam porém o Neuer era o pior com os pés ele tinha muita dificuldade era grosso na linha não era um talento nato como o Roger Ceni toda a evolução nos últimos anos foi a fruto de muito trabalho e dedicação dele em março de 2008 nas oitavas finais da Liga dos Campeões em defender dois pênaltis as cobranças de Bruno Alves e Lisandro Lopes garantindo a classificação contra o Porto voltou a ter destaque na mídia esportiva na Liga dos Campeões de 2010 onde fechou gol e evitou uma derrota no Schalke maior que 2 a 0 foi titular da seleção alemã durante a copa de 2010 foi contratado pelo Bayern de Munich em 1º de junho de 2011 por 18 milhões de euros disputou mais uma copa novamente como titular no Brasil em 2014 se está ganhando campeão mundial e no mesmo ano ganhou a luva de ouro com o melhor goleiro do mundo assumiu a abração dele capitão da seleção alemã em 2016 na Eurocopa um negócio de Schwerstag que anunciou a apresentadoria da seleção E aí E aí E aí